MÚSICA MÚSICA Fala galera, beleza? Luciano aqui com mais um Curioso Joga. Galera, dando sequência aqui em nossa série de Dead Space Remake, esse é o sexto episódio. E caso não viu os outros, a playlist vai estar aí no card. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e bora pro gameplay. Bom galera, então vamos continuar aqui com o sexto episódio da nossa série de Dead Space Remake. Bom, no vídeo passado, a gente chegou nessa nave aqui, que é uma nave militar, que é o S-Valor. Porque no episódio passado a gente enviou um sinal de SOS, né? Enviou um asteroide lá com sinal de SOS. E essa nave aqui respondeu. Respondeu o chamado, só que a gente descobriu também... Opa, já tem uma movimentação estranha ali, hein? A gente descobriu também que aquela cápsula que o Hammond enviou pro espaço lá com o Shane dentro, infectado... Esse pessoal aqui resgatou. Ou seja, essa nave aqui tá totalmente infectada, né? É o que a gente já começa a perceber por aqui, ó. E o problema aqui é o seguinte, como é uma nave militar... Esses necromorfos aqui vão estar... Mais casca grossa do que de costume, hein? Vamos ver como é que a gente tá de munição. Tá bem. Ó. Militar aqui, ó. Morto. Recupere o núcleo de singularidade. É, e a missão nossa aqui agora é chegar nesse... Bom, então como eu tava falando... A missão principal é recuperar esse núcleo de singularidade pra gente poder colocar na outra nave lá e meter o pé daqui, né? No capítulo passado também a gente teve um encontro com a Nicole. A Nicole ajudou a gente lá. Bom, vamos seguir aqui e ver o que que vai acontecer. Quem quiser ver os capítulos anteriores aí... Vai tá tudo linkado aí, viu? A playlist completa aí vai tá linkado no vídeo. Meu Deus. É, já deu pra notar que eles tão mais fortes, hein? Não só mais fortes, eles tão em uma movimentação estranha. Os soldados devem ter tido unidades de stasis na sua armadura. Quando eles foram tornados, esses unidades... Mercham bem nos seus corpos. Change-os. Eles estão tão rápido, Isaac. Fique firme. É, foi justamente o que o Hammond acabou de falar ali. Como a armadura deles tem... Esse dispositivo de stasis, né? Que a gente usa... Pra deixar... Os objetos lentos. Então, quando eles sofreram a mutação... Aconteceu isso aí, né? Eles ficaram totalmente estranhos. Com uma movimentação estranha, se movendo mais rápido. Justamente por causa do nódulo de stasis. Bacana, né? Pra dificultar a nossa vida, né? Pera. 1 2 2 1 1 1 1 2 1 Este é o Comandante Cadigan, em todas as mãos. Nós temos sido abordados por forças hostiles. Hostiles são alienígenas. Repita, alienígenas e extremamente perigosas. Todo o pessoal, dois armas. Fique à vontade! Oh! Opa! O que foi isso? Quebrou o elevador? Ué, cadê a bateria? O que? Estragou a bateria? É, lá se foi a vida útil da bateria. Ainda bem que tem aqui, né? É, tem uma aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você não vai quebrar, não, né? Tá boinha, né? Tá na garantia ainda, né? Vamos lá. É, tem uma aqui. É, tem um doutor da... Da seita aí querendo... Querendo papo. Pô, aqui nessa nave não é bom ficar sem... Stacey não, viu? Estes bichos rápidos aí, não dá trabalho. Não dá trabalho. Cuidado! Agradecimentos de radiação! Cuidado! Agradecimentos de radiação! Cuidado! Agradecimentos de radiação! Cuidado! A guerra não estável! Agradecimentos de radiação! Cuidado! A guerra não estável! Agradecimentos de radiação! Cuidado! Agradecimentos de radiação! Agradecimentos de radiação! A guerra não estável! Contenem todos os materiais de explosão! Agradecimentos de radiação! A segurança é a segurança para salvar a segurança! Agradecimentos de radiação! 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 Agora que eu vi ele tem um local para colocar a bateria aqui. Ok, a batalha está segura. Hammond, isso não adiciona. Se a Valor só estava no patroa, por que trazer uma nuca? E se eles tiveram um target, o que está aqui só nos? Sim, eu sei. Estou deslizando um município agora. Eu vou acessar o caminho para a sala de entrada. Pegue esse coro de singularidade e vamos sair daqui. Ai meu Deus Ai meu Deus Ok Galera, quem puder Deixar um joinha e se inscrever no canal Eu agradeço Ai meu Deus Caramba Pô, esses bichos vindo pra cima assim Dá um desespero, cara Muito rápido E eu sem energia de Staze Tompo de tiro Ah, tá Uh Shooting range online Caution Live fire exercise Um No biohazard detect Calm down Initiate Um 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 Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Porque pelo que eu entendi ali, a gente faz a pontuação e libera os armários aqui, ó. Pontuação 400. Liberamos todos, né? Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Quase me custou a vida também, né? E muita munição, né? Não sei se valeu a pena, não. O bicho aqui não morria, cara. O bicho tava rastejando ali e não morria. É, não tem mais nada aqui, né? Vamos sair daqui. Tá, a gente já passou aqui. Credo, cara. Coitado do cara, mano. O cara morreu segurando a perninha dele ali, ó. Ai, tá bom, hein? É, não é bom passar ali não, né? Pregador de Stade aqui. Maravilha. O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, foi bom Tava escondendo um kit médico ali, né? Não, não, não Pô, meu Dá pra passar pelo cantinho aqui? Esperar Sai o choquinho, acho que dá, né? Aí Aquela exploradinha básica, né? Aí Opa Crédito Caution Radiation Ali Aquele soldado que tava segurando a perna Tá, a gente já tá do outro lado aqui Olha a cápsula, não é? É Que o Shen tava Aqui que começou a bagunça, hein? Ixi, aqui vai dar ruim, cara Nossa, velho Olha isso aqui E Olha isso aqui E Olha isso aqui E E E E E É, tem bastante Esses Esses tubos Aqui, ó, tem stays Arremessar eles no bicho Tá bom, tá bom Carregador ali, a gente não vai ficar sem seis, né Pronto, uma bagunça Um não biohazardo detectado Iniciado Um não biohazardo Um não biohazardo Um não biohazardo Um não biohazardo Meu Deus Caramba, esses bichos são muito fortes Nossa senhora, tá vindo um grandão Um não biohazardo Um não biohazardo Um não biohazardo Não morre também não? O bicho está engajado. Não morre também. 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 Vamos lá. Unown biohazard detected. Lockdown initiated. Another malfunction. Athia Shamura's in the red. Someone get the door open. Nika. What did that thing do to you? Help me get him to the Kelly and shoot him. It's not Chip. SHUT UP! SHUT UP! SHUT UP! 5. You didn't. Not. Ethan! He's anusz. Wow! Caramba, que bagunça aconteceu aqui É, o Hammond tava alucinado O Marker tava fazendo Efeito nele já também Ele tava Maranói com o Shen ali Efeito Simularity core removed Everyone in power What? Hammond vitals, they just flatlined He- Hammond's gone Hammond shit Oh my god Warning, cascade failure All primary systems Fuck, the valor's gonna blow Go Warning, primary system Evacuate immediately Warning, primary system Evacuate immediately Warning, primary system Evacuate immediately O que é isso? 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 Isaac, algo está acontecendo. Mas temos que pegar aquele shuttle. Por Deus, tenha cuidado. O que é isso? 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 Existe zero gravidade. O objetivo principal A segurança interna da Ishimura Está toda fodida Se eu puder criar um comando mestre de segurança Ele me dará acesso a áreas Trancadas e quaisquer Suprimentos restantes Esse é o objetivo Diário pessoal dessa missão aqui Então vamos Vamos fazer as missões secundárias Que acho que agora a gente tem acesso Para fazer elas Encontro o esconderijo do Kain No convés de mineração Vamos lá A gente está meio ferrado Aqui em 100 Eu já estava falando que a gente está meio ferrado Vem um carinha e ferra mais ainda A gente precisa de munição Precisa de vida Aqui não tem nada Vamos embora No caminho a gente acha uma lojinha Ok Ok Essa é a gente está meio ferrado Ok Tchau, tchau. 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 Opa, tem uma lojinha aqui. Tchau. 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 Ok. Bom, vamos pegar um de vida aqui também. Só para a gente restaurar a nossa aqui, que está no amarelo ali. Pronto. Então vamos fazer todas essas missões secundárias. Porque, queira ou não, a gente explora mais a nave, coleta recursos e faz as missões secundárias. Mas não é porra. E aqui no... na mineração. E aqui no... na mineração. Legal, aqui tem estações dos dois lados. E aqui no... na mineração. E aqui no ano passado eu fui dar uma olhadinha. E saiu um bicho bem daqui. E levei um puta susto. É, aqui precisa de nível mestre. E aí E aí E aí E aí E aí Toma. Não gosta de vir com essa lancinha na mão aí. Tomou. Opa, tem uma bancadinha aqui. Vamos dar uma olhada se a gente consegue... Fazer algum upgrade. Melhoria de cortador de plasma estendido. Legal, vai adicionar mais nódulos lá no... Na nossa principal arma, né? Pelo menos pra mim. Eu gosto dela. Ela asca e eficiente. Temos sete nódulos, cara. Vamos ver aqui o canhão linear. Não, canhão linear não, pô. Canhão de energia. Capacidade de dano mais um pouquinho nele aqui. Nele não precisa muito, porque ele já é bem forte. Ele já dá conta dos bichos. Vamos ver aqui o traje. Dano de lançamento da cinese. Duração da stays. E mais um ponto de vida. Sobraram dois. Vamos ver a plasma cutter. Mais capacidade e dano. Cadência de tiro e dano. Ela está com bastante capacidade. Ela está com 19 tiros no pente ali. Vamos colocar cadência de tiro aqui, vai. Cadência de tiro. E mais dano. Beleza. Show! Bom, aproveitar a lojinha ali. A gente está até bem de munição. Olha, escondidinho ali o crédito, hein? Não tem mais nada. Vamos só dar uma olhada aqui se a gente consegue. É, não tem nada aqui para vender. Não vou comprar nada também, porque a gente está bem de missão. Vamos. Vamos seguir. Ah, esse é aquele elevador do inferno, cara. Nossa. A gente tem que descer lá na manutenção. A gente tem que descer lá na manutenção. A gente tem que descer lá na manutenção. Eu não acredito que esse elevador desceu todo esse caminho, não parou no meio do caminho e não apareceu o bicho. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. É, a gente já veio aqui também, né? Veio uma boa limpada. Trancado. 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 E trancado. Vamos abrir e explorar, né? Vai, nem vem. Nem vem, que vocês são muito charoto. Tchau. 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 Shado up. Aqui está limpo. Um áudio aqui, outro áudio aqui, vamos dar uma olhada nesses registros de áudio aqui. O que é isso? Eu me desculpe, Isaac. Olha a hora. Eu vou te dar um pouco. Não, não, não. É tudo bem. Como você está? Bom. Você está certo, Isaac. A Ishimura é um grande ship. Eu estou tão feliz de estar trabalhando com ela. Eu gostaria muito mais. Você sabe que eles vão decomissionar ela no ano passado. Isaac, obrigado. Por quê? Sim. Você está me empurrando para fazer isso. Se você não fosse para você, eu nunca teria feito isso tão longe. Porque você fez me ficar com isso. Só lembre-se, eu estou te dando para seis meses para você. Você sabe o que? Eu acho que nós estamos chegando ao arranjo do meu amigo. Eu sou o Riki. Isaac. O que? Você não pode me lembrar. Cole? Vamos e vamos voltar para a cidade de casa, ok? Cole? Isaac. Eu estou te dando para você. Olá, Riki. Great. Uma conversinha aí entre o Isaac e a Nicole, ok, vamos ver isso aqui. Mas como eu posso parar isso? O Mercer deve saber. Ele está levando todo o pesquisa de marcar para sua sala na caixa de equipes e se... não, não. Se se... se... você sabe como? Por favor, eu preciso de Mercer. Não, ele vai te matar. Eu não tenho mais mortes em minha consciência. Unitologia foi o que eu tive depois que eu perdia a Melia. Olha o que vem. E aí, se eu fornece para você, eu nunca teria conseguido isso tão longe porque você fez me ficar com isso. Só lembre-se, eu estou dando amor por seis meses para você conseguir fazer isso. Você amava a Melia, como eu amo a Isaac, mas se eu não posso curar essa doença, eu não vou ver ele de novo. Por favor, me ajuda. 39277... Você deve entrar em Mercer's room. A coach ainda vai funcionar. Obrigada. 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 Aqui... Vou fazer o favor com você. Dr. Brennan. Nicole. A única coisa que Mercer ever feared foi a morte. Agora? Eu não acredito que ele é medo de nada. Um... O que é que eu estou fazendo? Isso é verdade... Eu não acredito que eu vou me ajudar em conhecer mais ou menos. Não, mas eu não acredito que eles estão me ajudar em conhecer mais ou menos. Não é só o que eu vou me ajudar em conhecer mais ou menos. Temos registro de áudio da conversa da Nicole com... Com o Kaine. Dr. Kaine. Essa missão a gente ainda não consegue fazer porque está lacrado o converso da tripulação. Ok. Vamos examinar a amostra de tecido. É lá no posto médico. Encontrei uma amostra de tecido do caçador do Mercer. Se eu examinar em um scanner de DNA, talvez possa descobrir com o que estou lidando. O caçador é aquele bicho que se regenera. Vamos dar uma olhada então nessa missão aqui. Para a gente entender melhor. Ok. Ok. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? 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 O que é?